Olá pessoal, Denishima aqui. Vou falar sobre o posicionamento dos dedos nas chaves do saxofone. Será que dependendo do posicionamento dos meus dedos, o som do meu sax pode mudar? Para ser mais claro, vou explicar que quanto mais relaxado você tocar no seu saxofone, menos energia você vai desperdiçar e mais sonoridade você irá produzir. Imagine essa situação. Uma atleta que treina diariamente para uma maratona. Todos os dias ela pratica e repete milimetricamente sua técnica. Observa o ângulo das pernas, o posicionamento das mãos, o impacto dos pés no solo, enfim, várias nuances para tentar otimizar o máximo possível sua performance. Tudo isso tentando gastar o mínimo de energia possível. Pensando no saxofone, você pode estar se perguntando, mas o que tem a ver o posicionamento dos dedos com a sonoridade? Pois é. Assim como um atleta, quando a gente treina e pratica o saxofone, temos que otimizar todos os movimentos, para que sejam naturais e sem tensão. Quanto mais relaxado você posicionar os dedos, mais agilidade e coordenação você vai ter. Parece mágica, né? Mas a maneira como você pressiona as chaves mostra a tensão no seu som. Por isso, sempre lembre, saxofone não é força e sim sutileza. Vou fazer agora um exemplo. Vou tocar de uma maneira tensa, com meus dedos tensos. Olha só. Eu estou fazendo assim, obviamente, aumentando, né? Mas se você tocar tenso, automaticamente passa para o seu som. Agora eu vou tentar tocar de uma maneira bem leve, tá vendo? Ó, bem leve. É isso aí, pessoal. Então, a dica foi essa. Tocar sempre relaxado, tá bom? Abração. Tocar sempre relaxado, tá bom? 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 Obrigado.